Olá, eu sou a Kate Oliveira e hoje vou trazer mais um vídeo pra vocês de segredinho de costura da nossa série. Pra quem não viu o vídeo anterior, a gente mostrou aí como fazer vínculos, né, facilitando a costura de barras, né, e um bom acabamento. E neste vídeo eu vou falar sobre o uso dos gabaritos, como você pode revolucionar os seus acabamentos através dos gabaritos. Vou explicar como fazer, o que é, pra que serve. Então, continua com a gente. Let's go costureiras! Então, num primeiro momento, eu vou mostrar aqui pra vocês o material que eu utilizei pra produzir os meus gabaritos, né. É uma folha mais durinha, papel mais durinho, que você pode encontrar em papelarias, cartulinas, papel cartão. E eu fiz traços exatos com a régua, medindo um de dois, um de três centímetros. E assim, eu fiz essas tiras, né, de papel com três de largura nela toda. Fiz outra tira com dois de largura nela toda. Isso é simples, você vai medir dos dois lados e fazer as retas e depois utilizar uma tesoura pra recortar, tá? Pro vídeo ficar mais dinâmico, eu tô mostrando os materiais, mas já trouxe os gabaritos cortados. Outra coisa que você pode fazer pra facilitar é também o gabarito em formato de bolso, tá? Na descrição do vídeo eu vou disponibilizar as medidas desse gabarito de bolso, que fica com margem de costura, no caso, ele já tem margem de costura pra um bolso infantil, mas pra um bolso adulto, você tem que acrescentar, pra roupa de adulto, você tem que acrescentar as margens de costura, tá? Mas eu vou deixar tudo isso por escrito lá na descrição. Você pode também estar utilizando, dependendo do material, a pedra de mármore pra dar um choquezinho térmico, conforme eu ensinei na nossa série, no primeiro vídeo, né, que foi o vídeo passado. Se você não viu, acessa lá, né? E também vamos precisar de tecido pra testar essas técnicas. Eu vou mostrar com esses tecidos, com esses retalhos. Inclusive, eu já cortei um bolsinho pra mostrar como é que eu vou trabalhar o gabarito no bolso. Então, vamos lá. Vou explicar o que é o gabarito, né? Assim, já comecei explicando que os gabaritos são formatos que você quer dar ao tecido, conforme você vai tendo a necessidade de fazer uma barra de determinada medida. Você vai produzindo os gabaritos pra conseguir marcar essa barra de forma perfeita. Porque, às vezes, você vai fazer uma barra e ela fica com a medida 2 de um lado, 2,5 no meio, 2,3 em outra parte, né? Mas não fica exata. Então, os gabaritos ajudam a gente a dobrar e dobrar novamente com uma medida exata. Isso facilita, você ganha tempo. São coisas que os cursos tradicionais não ensinam. E a gente vai aprendendo com a experiência e com a necessidade de fazer o nosso tempo render. Vou começar mostrando como que eu trabalho com os gabaritos na hora de fazer uma barra, tá? Inclusive, ensino isso pras minhas alunas. E elas adoram, porque logo na primeira peça elas já conseguem fazer uma barra bem retinha, independente da experiência que elas têm com costura. Então, pra mostrar, eu vou usar esse gabarito de 2 cm. Você pode depois identificar nas suas tirinhas 2 cm, aí coloca lá no de 3, 3 cm, tá? E pode produzir de 5, de 6, de 4, de 1 e ter aí gabaritos diversos. Quanto mais durinho o papel, melhor. Aqui eu usei um papel de desenho, que ele é um papel um pouquinho mais grosso, mas você pode reaproveitar, eu até costumo fazer isso, aproveitar papéis aí de embalagem, de caixas, tá? Que acaba sendo um papel mais firme. Eu vou mostrar, então, com o gabarito de 2 cm, como que eu usaria ele pra marcar uma barra. Vamos supor que aqui eu tenho que fazer uma barra, que é uma peça, né? Eu vou encostar o gabarito na margem do tecido. Eu gosto de fazer barras duplas, né? Eu gosto de fazer a barra dobrando duas vezes. Então, eu encosto ele aqui na margem do tecido, então, a margem do papel com a margem do tecido. Da barra. E vou fazer a primeira dobra. Fiz a primeira dobra, eu vou conferir se o tecido continua casando com o papel. E vou fazer os ajustes necessários aqui pra que ele continue casando. Nesse momento, a gente não tem como alfinetar e nem passar, tá? Então, você tem que realmente arrumar... Pra depois passar. Né? Aí, eu vou passar a ferro. Se for um tecido mais delicado, você pode passar com um paninho por cima. E agora, eu faço a minha segunda dobra. Se eu quiser. Se eu não quiser, já tá convinho. Faço a minha segunda dobra e vou vigiar novamente aqui pra ver se nada desalinhou. Faço a segunda dobra. Vou passar. Ó. Agora, eu vou tirar o meu gabarito. E olha só que legal e que facilite. Eu tenho a minha barra dobradinha já, pronta pra receber a costura. De forma que, mesmo se eu costurar pelo avesso, lá no direito, ela vai tá perfeita em medida. De fora a fora. Tá? Então, é assim que você vai fazer pra fazer a marcação da barra usando o gabarito. Independente da medida, é dessa maneira que você vai fazer, tá? Mesmo que eu tivesse usado um gabarito maior ou menor aqui, o resultado seria esse. Agora, eu vou mostrar como que eu faço pra facilitar o meu trabalho usando o gabarito de bolso. Né? Aqui eu já cortei. Tem gente que corta em quadrado perfeito. Nem corta essa ponta, não. Tá? Porque o próprio gabarito é que vai dar o formato que eu quero pro bolso. E você pode ter gabarito de bolso de vários formatos. Pode ser totalmente retangular, pode ser arredondado, tá? O formato que você quiser é possível utilizar aí pro seu gabarito. Então, aqui, eu vou posicionar o gabarito em cima do corte de tecido. Observando que tem que deixar as margens pra que a gente possa dobrar. Tá? Então, eu posiciono ele aqui. Dobro o que eu preciso. De forma que fique bem rente ao molde. Né? O gabarito nada mais é do que um molde mais durinho. Com tamanho diminuído aí de margens. Pra que você consiga dobrar e dar o formato que você quer pra aquilo antes de aplicar na peça. Então, o bolso, né? Quando a gente tá começando, assim, a gente se apavora muito na hora de pregar um bolso. Justamente porque quer essas partes bem retinhas e manualmente é muito difícil, assim. Sem um gabarito tem tecido que é praticamente impossível. Então, aí eu vou dobrar. Tá vendo que aqui ele não quis ir? Ele não quis dobrar. Eu posso dar o choque de temperatura. Como eu ensinei no primeiro vídeo. E agora eu vou fazer aqui o que tá faltando, que é essa parte de baixo. Tá vendo que não tá o formato certinho? Não tem a ponta, mas eu vou criar a ponta agora com o vinco. Resultado é o meu bolso já tá aqui com o formato certinho, ó, de ser costurado, né? E no caso do bolso, como aqui em cima exige uma barrinha, você pode até dobrar de novo. Ou cortar maior do que eu cortei, ou dobrar de novo aqui. Porque vai ter uma costurinha aqui antes de qualquer coisa, né? Então, ó, você pode dobrar de novo só essa parte aqui superior do bolso, ó. Aí você pode dobrar no limite mesmo da dobra que você fez. E já deixar ele no ponto de receber uma barrinha. Depois eu viro, né? Quando eu sinto necessidade, eu dou mais uma passada pra ele não voltar, ó. Já com ele pelo direito, pelo lado que eu vou pregar na peça. E o resultado fica assim, ó. O bolso já perfeito pra pregar. Com certeza, se você não sabia dessa dica, vai ser uma coisa que vai revolucionar. Você vai querer fazer peça só com o bolso agora, porque facilita muito. E pra quem tá começando, é uma parte difícil, né? Pregar um bolso com a costura retinha, com essa passada certinha, tá? Então, essas eram as dicas sobre gabaritos pra valorizar os acabamentos. Só relembrando aqui, a gente aprendeu a fazer o vinco dobrando pra fazer a barra. Eu mostrei como que eu produziu os gabaritos, que era um papel mais durinho. Eu mostrei o gabarito do bolso, né? E num retalhinho, eu mostrei como fazer o vinco aqui do bolso. Gostou dessa dica? Compartilha aí com as suas amigas, que adoram costura. Acompanhe a nossa série, porque o nosso próximo vídeo vai falar sobre costurar com papel. Pra que que você vai costurar com papel? O que que isso vai trazer de benefício aí pras suas costuras? E se você ficou curioso pra conhecer mais sobre costura surpreendente, acesse www.costurasurpreendente.com.br E compartilha aí os vídeos que você gostou. Fala sobre a sua experiência com os segredinhos de costura. Usou essa dica dos gabaritos? Comenta aqui embaixo, tá? Se tiver pergunta, pode colocar também. Let's go, costureiras! Go, costureiras! Tchau!